O agro é o setor que move o Brasil. No Rio Grande do Sul a produção de arroz, milho, soja e outros produtos agrícolas se destacam. No campo, o Rio Grande do Sul dá certo. Seu Paulo planta soja há cinco anos. Os 80 hectares de terra são destinados ao plantio do grão. Trabalhar no campo é motivo de orgulho para o agricultor. Pegar uma área de terra e transformar isso em alimento, talvez seja a maior razão do agricultor se manter na agricultura. Tem que ser apaixonado. E como aqui a lavoura é bem próxima da casa, eu levanto de manhã cedo, venho olhar a lavoura. Isso aqui é um colírio para os meus olhos. Eu gosto, eu vivo isso, vivo Deus de criança. As exportações do agronegócio gaúcho totalizaram um bilhão de dólares em outubro. Comparando ao mesmo período do ano passado, ocorreram aumentos de 24,1% no valor e de 54,3% no volume. Destaque para o complexo soja, que exportou 407 bilhões de dólares. O Estado tem essa característica de um Estado pujante na produção de soja e na transformação. Mas a grande vantagem que nós temos é que o produtor vem capitalizado das últimas safras. Então, o otimismo não é tanto, digamos, em termos dos preços que estão sendo praticados. Mas o otimismo, a realização do produtor é quanto o volume ele põe. A China lidera o ranking das exportações gaúchas com mais de 11 milhões de toneladas comercializadas. União Europeia, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos também estão na lista dos principais mercados de exportação. É daqui, do porto de Rio Grande, que a produção gaúcha é enviada para o mundo todo. O complexo portuário, que completou 102 anos em novembro, atua com mais de 90 países. Nós estamos fazendo uma avaliação dos 10 primeiros meses do ano de 2017, comparados aos 10 primeiros meses do ano de 2016. Nós tivemos um aumento de 4,4% de movimentação nos mais variados produtos, nas mais variadas mercadorias e já movimentamos 34 milhões e 400 mil toneladas de mercadorias durante o ano de 2017. A tendência é que o número seja muito positivo durante os 12 meses do ano e com perspectivas de que o ano de 2017 seja o melhor ano de atividade operacional do porto de Rio Grande ao longo dos seus 102 anos de história. Legenda Adriana Zanotto